Os profissionais que se formaram passaram no último concurso público realizado em 2019 e foram convocados assim que a lei federal que impedia o chamamento de novos servidores perdeu a vigência. Tivemos condições de que a lei 173, a lei federal 173 perdeu a sua vigência, então nós já iniciamos o processo de convocação deles e hoje oficialmente nós realizamos a formatura desses profissionais. Tendo em vista o aumento do efetivo, a chegada desses novos guardas fortalece a nossa instituição. Ajuda na questão da segurança pública, então a gente vai ter um reforço nos patrulhamentos, tanto em praças, parques e nos locais públicos do município. Os guardas municipais tiveram várias etapas de formação, incluindo aulas teóricas, práticas e de armamento e tiro. Além da formação inicial com duração de aproximadamente 670 horas, os guardas receberam anualmente qualificações periódicas que envolvem temas como legislação, policiamento comunitário, defesa pessoal, uso de armamento e tiro policial. Em julho deste ano, os novos profissionais receberam o direito ao porte de arma de fogo pela Polícia Federal e se juntaram a outros 33 profissionais que já atuavam na Guarda Municipal de Joinville. É um time novo, um time que passou por um grande treinamento e conseguiram hoje estar aqui na formatura e com certeza a gente vai sentir no dia a dia já a diferença de um efetivo muito maior nas ruas.